Olá! Sabe o que eu estou fazendo? Gravando um vídeo! E o que você está fazendo? Tirando foto das miniaturas para o Instagram Estou gravando! Sério? Vamos fazer um vídeo? Olha aqui! Olá pessoal! Tudo bem? Iniciando mais um vídeo no canal Na estrada com Hot Wheels É isso aí! Peguei ele hoje novamente Eu vivo pegando ele aqui Hoje eu vou postar esse vídeo Vamos fazer um vídeo aqui sem ensaiar? Vamos! Então vamos! Mas quando a gente ensaia? Se os nossos vídeos nunca é ensaiado Sempre vai apagando! Nós dois estamos sabendo quando vamos fazer vídeo Hoje você não sabia! Ah tá! Quer escolher o que? Um Matchbox? Mustang? Vamos gravar um Matchbox? Matchbox? Ou um Hot Wheels? Ah! Pega esse aqui da Mustang que está top para caramba! Qual é? É! Esse aqui é um Pack da Hot Wheels da Mustang Ah é? É! Então vamos lá! Começa aí! Coloque ele para respirar! Vamos lá! Esse aqui é um 62 Calma! 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 Espera! Antes de iniciar o vídeo Ah é! Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar nossos vídeos É! Deixar o like E ativar o sininho! Muitos likes aí pessoal! Nós merecemos! Então agora pode continuar! Esse aqui é um 62 Ford Mustang Uau! É um Pack da Hot Wheels só de Mustang né? Que chique esse Mustang! É! Muito top né? Olha as hornas! Que magnífica! Chique mesmo! As hornas! Os bancos lá dentro! Azuis! Olha! É! Perfeito! Cheguei no último! Um preto maravilhoso! Viu! Aquelas listas ali! Branca também! Ficou legal né? Ficou legal esse desenho aí! Vamos pegar aqui! Ó! Top! E o próximo é um... Esse aqui é um 92 Ford Mustang Um Mustang! Um Mustang! Aqui é o top! É! Olha o atraso do vinho! Bonitão né? Do vinho! Do vinho! Do vinho! Do vinho! Do vinho! A frente! Ele também não tem ali os faróis! Nem as lanternas pintadas! Mas... Tem a pintura lateral! Do vinho! Do vinho! Aqui é o vinho! Mas nem por isso deu! Nem por isso! Ai! Perdão! A roda preta né? Perdão! Corta! Corta! Não! Vamos lá! Mustang! Eu acho que vai ter um... A variação esse aqui! Será? Deixa eu pegar um aqui! Será? Deixa eu pegar um aqui! Garagem! Hum! Esse aqui é um... Não! Esse aqui é um 84! É diferente! Ah! Tem um escrito Mustang atrás! Não vai lá! Nossa! Que legal! Não tinha visto! Eu não tinha reparado também não! Por isso que tem que abrir! Por isso que tem que abrir! É! Aí a gente já viu os detalhes né? É! Pensei que era... Mas não é não é! Não é não? Não! Só aparece! Só aparece! E agora vamos... Vamos para uma 2015 Ford Mustang conversível! Olha! Conversível! Que top! Nossa! Que roda cinza! Que roda mesmo! Olha! Essas vistas laterais também ficou muito top! Combinou com a cor! Uma abóbora né? Isso! Aí atrás! Uhum! Um! Outro lado! A frente! A frente! Uau! Belíssimo! Belíssimo mesmo! Mostra a cor dentro! Ah é! Correto! Aí! Os longos! Ó! Uma cor legal mesmo! Muito linda essa miniatura! Depois a... A outra é uma... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Meia nove! Ford Mustang! Nossa! Todos são Mustang? Todos! É um pack de Mustang querido! Legal! Gostei desse modelo também viu! Também gostei! Um modelo muito top! Um modelo muito top! A cor vermelha muito linda! Achei legal essa frente aqui! Também! Ficou bem... Tem... Um destaque bem na miniatura! Uhum! Que bom! As rodas também estão top! E a parte de trás! Olha que linda! Linda! Gostei! Bum! Muito! Pum! Excelente! Aí pessoal! Já chega de voadora no like hein! Esquece o like não! Isso aí! Muitos likes aqui para nós! Essa é a mais... Para mim... É a mais bonita! Deixa adivinhar! É um Mustang? É um Mustang! Ah! Sabia! Esse aqui é um CTT1 Ford Mustang Mach 1! Também muito belo! Para mim é a mais bonita! Do pack... Essa é a mais bonita! É um... É um verde? É um verde! Um verde muito lindo! Olha lá dentro! Por dentro ele é um bege dos bancos! Olha aí! Gostei das rodas! Esse detalhe preto! Esse detalhe preto! Também nas laterais! Ali na lataria! Ficou lindão! Lindo! Mas esse... Mas esse... Aqui olha! Vamos pegar aqui! Mach 1! Hum! Mach 1! Nossa! Que bela miniatura! Você falaria... Mach 1 ou Mach 1? Eu? Eu não sabia! A frente olha! Foi legal! Muito top! Muito top mesmo! Gostei! Gostei! Ficou legal! Ficou legal! Ficou legal o vídeo! Viu? Ficou! Sem você saber! Eu vim quietinha ali! Sorrateiramente! Como uma verdadeira gata! Ficou! E já cheguei! Já filmando! E ele nem acreditou! Então eu... Ainda bem que ele estava... Né? É... Tirando foto de miniatura! Miniatura! Já pensou que eu estivesse fazendo outras coisas? Ah! Não! 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 Correndo! Mas esse pack aqui ficou legal! Muito top mesmo! Esses... Como que é? Pack da Mustang! Mustang! Esses Mustang estão... Cada um mais lindo que o outro! Perfeito! Fechou! Então é isso pessoal! Não se esqueça de se inscrever no canal! Compartilhar nossos vídeos! Fechar o like! E... Ativar o sininho! Isso mesmo! E estamos rumo aos nove... Ou aos novecentos! É o mil! É o mil! Aos mil amigos inscritos no canal! E em breve chegaremos hein pessoal! Força! Muito obrigado por ficar aqui com a gente! E até o próximo vídeo! Falou! Tchau tchau! Tchau tchau!